Venham conhecer o maior OT da história, Rubinote. Com um sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PvP, apresentamos o mundo Bellum, um retro PvP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os Charloveres não deixem de explorar o mundo Elysian, non-PvP, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100 mil jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinote, o servidor mais completo. A FEW MOMENTS LATER Play the game like it's nothing, I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy, look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry, it's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything, you can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity, it's mind over everything. Acesse agora, link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora e enfrente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Quests instanciados. Mille! NÃO! E aí Caralho, cuzão Rapaziada, eu acho que a tática Eu acho que a tática É a seguinte A tática é a seguinte, né Eu acho que gastar o avatar agora de começo Já não é mais vantagem Tem que ver quando que ele vai começar a apanhar Tá ligado? Pra gastar o avatar Eu acho que gastar o avatar de começo é bait, tá ligado? Aí, ó Ah, mano, tá morrendo do mesmo jeito, cara Não, tá morrendo do mesmo jeito Ah, não, não, não Pelo amor de Deus, não Tá zoado do mesmo jeito Não, tá zoado do mesmo jeito Eu achei que ele ia ter defesa Bicho, só durou Não Não, pô Não, não Não, pô Eu achei que ele ia ficar mais de vários minutos, mano Bora tem que colocar na box, rapaziada Só bora Coloca na box, hein Eita, que navirão Perumas, viagem Eita Você tem que botar print aqui Oh, tem tempo, tem tempo, rapaziada Rouba logo, rouba logo Cristal Rouba cristal, bota na box Eita, tem tempo Eita, não encosta no negócio ali não que dá dano, hein Ei, porque eu não bate não Caramba, negócio Porque é o Moshabal Caramba, se bater que toma dano, tá Moshabal I just showed up I was filled once Until the end Dead by all Ó Eita, olha aqui, o Moshabal fazendo Olha aqui, mano Ele tá fazendo Nossa, ele tá fazendo bullying com o Moshabal aqui, rapaziada Ali o balde, ali, cadê o balde? Cadê, 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 cadê? 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 Opa, virou matando Vou matar os gols aqui Bora Porra Bora Porra Caramba, caralho Porra Inducação do putado Toda com licença Bate pra Bate pra porra, viado Bate pra caralho As porra Caralho, mané Vamos morrer na montanha Tinha uma roda secreta aqui, rapaziada Tem ninguém aqui, rapaziada Aí, ó, fala do gordinho aí, ó Bicha, arregaça, filho Mano, é muito mobado É lugar top de caçar, rapaziada Eu nunca pude Eu nunca pude Ai, meu Deus Tô emocionado Corredores largos Salas bem mobadas O que aconteceu? Sim, só O que aconteceu? Tem uma hunt Arrante dos sonhos Teria hunt dos sonhos Ai, meu Deus Vamos mobado Bora, porra Rapaziada, vamos botar uns food aqui pra gente deixar a mania abrida Aqui, ó Rapaziada, o bicho Tá aqui que sabe isso aqui, meu parceiro Tá aqui que sabe Mobatão Gostou sim Salão, tá? Jogazinho da hora De até correr aí, servidor novo aí, ó Servidor novo, os noobs correndo aqui, ó No meio do bicho aqui, ó Dá pra bater o pvp, legal Caralho, mano Tem bicho nojento que bate de longe? Tem, mas não tem problema não O que é isso aqui, gente? Alô, alô O papel de amadouro aqui Isso, bate demais E esse amadouro também tá sem buimento Ele fodeu, hein O que vocês tão batendo aqui? Energy pra caralho, filho Vou botar aqui esse amuleto aqui, ó Vou botar o prismático aqui também Para aí, ó Cara, eu vou dar uma olhada agora, mano Vamos ver agora O que que eles dropam, ó Bultal, Porg, não sei o que lá Eita, dropa uns itens diferentes, ó Itens, Porg, Starf, Peace Mas eu acho que é item de negócio P.I. de loot very hard Putar horn O bicho tem 6k 800 gkp 5k 400 gkp Tá ligado? Ele apanha bem pra gelo Não apanha muito pra físico Tá ligado? Apanha bem pra SD também, ó Altimista Apanha bem pra terra Não apanha pra físico também Vai se foder, mano Picho nojento Que que não apanha pra físico essas porra Sei lá, mano Vou ter que apanhar pra físico, mano Ah lá, não apanha pra físico também não, mano Ah, mano Pó é, alminha 2.0 As porra, mano Não, tem arma elemental Mas eu sou paladino, né, mano Eu quero bater físico e rolê, ó Não, tem não, tá doido? Rapaziada, o negócio aqui é o seguinte, mano É Stone Shaw é pra caçar Stone Shaw é mesmo, né Ó, neutro pra Stone Shaw E apanha pra Pra gelo Não, maluco, ele vai me salvar Aqui apanha, ó Pra físico Vai pra rolê E pra terra Mano, a entrada da Hunt É aqui, ó Entrou Caiu aqui Caiu aqui Vamos rodar Vamos rodar pra ver, rapaziada, ó Pulsou Voltaram o alquimista Voltaram o alquimista Ó, voltaram o alquimista Mano, tem muito, muito a Hunt, velho A Hunt, exatamente A Hunt é gigantesca Bem mobada Sala aberta Ó esse aqui, rapaziada Ele não lula tudo, ó E pá, 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 pá Vamos na porrada, filho Ó Tá, é doido Gostosinho no azeite, ó Vou imbuir mais armadura pra caçar aqui, mano Eles batem bem Energy, tá ligado? Bate Energy e morte Então vamos usar o quê? E nomearmo imbuída com morte É a armadura do jogo, tá vendo? E nomearmo é a melhor do jogo, rapaziada E nomearmo é a melhor armadura, não tem como não Ah, antes de dar uma planetasse Ah, pisaram isso aqui? Tá, pisaram isso aqui? Teleportou, tá, tá aqui, tá com ele Tá, a porta do 99 Rapaz do céu Rapaziada, vocês vão cair nessa bait? Eu quero saber se vocês vão cair nessa bait Isso aqui é bait Que merda, hein? Sabia não Pera aí, pera aí Ele vai jogar o loot pra gente, rapaziada Prepara, prepara pra roubar Vai, joga, porra Por que que tem de bom ali? Cara, que pressa Ah, ele cagou, véi Que porra foi Eu tô filho da puta Era pra nem roubar o loot, mano Tá cagando Ai, que desgraçado, véi Rapaziada, aí, ó Resolução da Serpentine Tower Com exclusividade pra vocês, tá bom? Desvendamos a Serpentine Tower Estão na sala do Tesouro do Serpentine Tower, rapaziada Resolvendo a Serpentine Tower E o tesouro lá era um tanto de bosta Tiba, Blackjack Aposto que suas coins ganhem muito dinheiro Agora com o novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muito as tiga coins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão te pegar Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Gol Game E muito mais Conheça também Sport Bet Aposto que seus jogos ganhem muitas coins Novo jogo, Coin Flip Escolha um lado da moeda E desafie seus amigos Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro Acesse agora Link na descrição Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like Ative o sininho E se inscreva no canal Pessoal, deixa o like sempre É muito importante Pra ajudar aí na divulgação dos vídeos Tá bom, gente? E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau